Fala galera aí do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô fazendo um servicinho aqui embaixo, tô fazendo uma construção aqui, tô jogando uma terra aqui pra, o Pedreiro pediu pra fazer o pôtreo a piso aqui, pra dar uma terrinha solta, aí tô aterrando aqui pra eu, jogando uma terrinha aqui pra se pegar. Galera, queria aproveitar e mandar um grande abraço aí pros colegas meus que tem me acompanhado aí no meu canal no YouTube, que tem me dado força. Mandar um grande abraço aí pro meu amigo Matheus Orton, Máquinas Pesadas. Galera, segue o canal dele aí, quem puder. Mandar um grande abraço aí pro meu amigo Wallace Fabrício, grande parceiro meu aí que me acompanha desde o começo. é, um grande abraço aí pro meu amigo Sávio Assis, ele também tem um LS, o Plus 100. grande abraço aí pro meu amigo Ezequiel Pinto, também tem um canal aí no YouTube, quem puder seguir o meu amigo Sávio Assis, ele também tem um grande abraço pra toda aquela galera lá do grupo, aqui o sistema é fruto. E aí E aí E aí E aí É rapaz, peguei uma puxa de capim aqui Acho que não vai dar pra pôr não Acho que a coxa fundou muito lá Vou jogar esse bem de volta É porque aqui não pode ter Cisco na terra, né? Pra fazer o contrapiso Pegou uma terra meio suja Vou deixar ali Ó, tava cheio de cisco Não tinha jeito de eu pular não Aí não vai, né? Não tinha jeito de eu pular não Não tinha jeito de eu pular não Galera, muito obrigado a todos que tem seguido eu aí no meu canal Agradeço de coração aí que tem dado essa força aí pra mim E quem puder aí se inscrever no nosso canal aí galera Vai me ajudando aí pra eu poder trazer novos vídeos pra vocês Agradeço de coração Olha, vou ficando por aqui Finalizei aqui, a terra acho que dá Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus